Eu tava com 19 anos de idade quando eu fui pra um rolê e conheci um cara muito gato, 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 gato. Era um negro alto lindo, sabe? A gente começou a conversar e decidimos ir pra um açaí bem próximo aonde vendia cervejinha. E ali nós ficamos e bebemos a noite inteira. Depois que acabou ali, eu chamei ele lá pra casa, foi aquela loucura, foi muito bom, a gente ficou, né? Foi tudo muito gostoso. Ele voltou pra casa dele e eu continuei vendo a minha vida. A gente continuou se falando, claro, eu fiquei aquela bobinha apaixonada por ele, mas a gente só se falou e nunca mais se viu. E dois meses depois, eu senti os sintomas, fiz teste e descobri que estava grávida. E até então, eu não tinha ficado com mais ninguém, só tinha sido com ele. E, claro, mandei mensagem pra ele, fui falar pra ele que eu tava grávida. A primeira coisa que ele me disse foi, mas é meu? Você tem certeza que esse filho é meu? Eu fiquei muito ateada, fiquei muito ateada, porque eu não esperava ter recebido aquela mensagem, não esperava que ele fosse falar daquele jeito. Eu me afastei completamente dele, não pedi mais nada pra ele, não falei mais nada, porque eu não tinha como provar o contrário. E essa palavra dele contra mim, eu não queria entrar nessa guerra desnecessária. E, claro, eu fiquei muito triste, sabe, de ter deixado isso acontecer, de ter me envolvido com uma pessoa só, tipo, foi uma noite só, sabe, que a gente ficou e já engravidei. E ainda tem essa falta de apoio da pessoa. Aí, quando eu tava com cinco meses de gravidez, cuidando de mim sozinha, trabalhando, sendo, claro, mãe solo desde a gestação, ele me aparece e me conta que ele era comprometido e que a namorada dele também tava grávida e a diferença do meu filho pro filho dele era de um mês só. E aí eu fiquei muito abalada, como assim, namorada, sabe, ele mentiu pra mim, ele mentiu pra ela, ele traiu ele, ele traiu ela. E mentindo, sabe, eu achei isso bizarro, fiquei muito chateada e ele não quis saber de nada, de nada mesmo. Quando a nenenzinha nasceu, ele foi lá, ele registrou, mas não quis pagar pensão. A mulher dele morre de ciúmes de mim, óbvio, claro, eu imagino, né, porque muito, durante minha gestação, muitas vezes eu desejei sim que ele estivesse comigo, que ele passasse pela situação que eu tava passando, ele estivesse junto comigo e não é porque eu queria ele. É porque ele era o pai do meu filho, eu acho que qualquer mãe que tá grávida, ela quer que o pai do filho faça isso, pode ser o pior ser humano do mundo. Se é o pai do filho, a mãe espera que ele seja bom, né, com a criança, com a gestação, é um ser que tá vindo da terra, então isso gerava ciúmes na outra mulher e ela é grávida, os hormônios a flor da pele, proibia ele de viver, proibia de falar comigo, proibia de ajudar financeiramente. Ele nunca buscou pagar uma pensão, então eu sempre trabalhei, cuidei de mim, passei por tudo sozinha, com muito sofrimento, desejando muito que a gente pudesse mudar essa situação, mas não era, né, não tava sob meu controle. E quando minha bebê tinha 10 meses, eu comecei a ficar com um amigo meu, né, eu com 20 anos de idade, ele com 38 anos de idade, a gente começou a ficar, começamos a namorar. Ele quis assumir o papel de pai da minha filha e a gente foi muito feliz. Depois de dois anos, eu tive meu segundo filho, hoje a gente tá junto, graças a Deus. Minha filha tem 7 anos, meu filho pequenininho tá com 4, a gente tá junto aí e o pai do meu filho nunca mais vi. Ele nunca mais veio atrás, ele nunca mais quis saber e eu acho melhor assim, porque as notícias que eu tenho dele é que ele separou, que ele se envolveu com drogas, e não seria uma pessoa que com certeza eu seria feliz, eu já tenho muita gratidão por Deus ter desenhado do jeito que foi, porque por mais que foi sofrido, foi eu que me deu forças e me tornou a mulher que eu sou hoje. Oi, mãe e cats, tudo bem com vocês? Eu achei essa história muito interessante, por ela ter conseguido sair por cima, por ela ser sincera nos sentimentos dela e por ela ter conseguido encontrar alguém que realmente cuide dela e dê a ela o que ela merece. Eu acredito que o exemplo mais legal dessa história é exatamente falar sobre a competição feminina, sabe? Sobre você passar por esse momento de gestação e mesmo você tá com a pior pessoa do mundo, às vezes engravidou logo da pessoa que mais te faz sofrer, não é porque a pessoa é a pior pessoa do mundo, a pessoa é com você a pior, né? Ela te desanima, ela te desestabiliza, aí você vai engravida dessa pessoa, né? Aí essa pessoa ainda não te dá moral, não, eu acredito que todo desejo de a grávida é que o pai cuide do filho. Então é o que passou pela cabeça dela, mas ainda bem que Deus colocou alguém muito legal na vida dela, né? E é isso, manda sua história também, deixe nos comentários se você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.